Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta sexta-feira no Piauí. Ela vai a duas cidades, São Julião e Teresina. A repórter Isabela Azevedo está em São Julião e tem as informações ao vivo sobre a viagem da presidenta. Bom dia, Isabela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, vão visitar daqui a pouquinho as obras do sistema adutor de Piaus 1. O empreendimento vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas aqui do Piauí que não tinham água na torneira. Até então, até agora, esse abastecimento é feito por meio de carros, pipa e poços. A obra do sistema adutor está 98% concluída e a previsão de entrega é para abril deste ano. A obra vai beneficiar os municípios de São Julião, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí. O investimento total da obra é de R$ 33 milhões, dentre os quais R$ 5,4 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Além dessa visita às obras, o ministro Fernando Bezerra vai assinar também ordens de serviço para a construção de outras obras que vão beneficiar aqui o Estado e ajudar a amenizar os efeitos da seca. Pelo menos 100 mil piauienses vão ser beneficiados por essas novas obras, que incluem barragens, adutoras e sistemas de irrigação. Por enquanto, a gente está esperando começar esse evento. Daqui a pouquinho, mais ou menos daqui a uma hora, a presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui ao local. Malu. Obrigada, Isabela. E após a visita a São Julião, a presidenta Dilma vai à capital, Teresina, para entregar unidades habitacionais e retroescavadeiras. E a NBR vai transmitir ao vivo a visita da presidenta ao Piauí. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.